O primeiro acidente aconteceu aqui na BR-317, quilômetro 6, sentido Epitácio Holand, Rio Branco. Quatro pessoas envolvidas no acidente foram encaminhadas para o Hospital Regional Uíl de Viana, onde receberam todo o atendimento médico. O motorista desse veículo bateu no quebra-mola e atingiu esse outro veículo que estava no mesmo sentido. A pancada foi tão forte que a frente do carro ficou destruída. No veículo que causou a colisão, o passageiro sentia muitas dores no peito. Já o motorista quebrou os dentes. O veículo que foi atingido por trás, duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento pela equipe do Corpo de Bombeiros. Dentro do carro vermelho tinha latas de cerveja. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente. Já na Avenida Manuel Marinho Monte, em Brasileia, uma mulher tentou atravessar a avenida no momento que um motoqueiro passava. Houve a colisão entre a moto e o carro. Os dois foram levados para o Hospital Regional Uíl de Viana com ferimentos, já que a moto bateu na porta do veículo onde a mulher estava dirigindo. Almeandrade para a Rede Pública de Comunicação do Acre.